Como funciona a TV analógica e especificamente a valvulada? E aí moçada, beleza? Não dá pra fazer um vídeo só sobre esse assunto. Portanto hoje eu vou abordar apenas a parte dos canais de frequência. Por que a gente aborda um assunto que já nem existe mais, né? A TV analógica não existe mais no Brasil e está em processo de extinção no mundo inteiro. Bom, nós gostamos de coisas antigas e tecnologias antigas atraem a atenção pela solução que foi dada na época. E esse canal como é dedicado mais aos assuntos valvulares? E eu sei que tem colecionador de TV e que gosta de ter a sua TV funcionando. Eu vou fazer alguns vídeos, portanto, não sei quantos ainda, vai saindo, sobre o assunto. Pra começar, a TV analógica no Brasil utilizava na transmissão essas frequências que aparecem aí. Aliás, o material desse livro, que eu estou mostrando a capa pra você, é muito interessante, muito bacana. Eu já li ele inteirinho. E ele é uma das bibliografias utilizadas aí para essas informações. Também outras informações relativas a esse vídeo, eu estou deixando os links abaixo, inclusive links da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, onde controla as licenças e as frequências utilizadas no Brasil. Veja só, nós temos aqui os canais 2, 3 e 4, que vão de 54 MHz até 72. Essa frequência de 54 a 72, eu não encontrei nenhuma informação firme ainda, alguma informação que dissesse pra que será utilizado essa faixa, já que agora ela está disponível. O que eu li a respeito é que não há interesse de colocar nada de TV digital nessa faixa, porque ela não vai permitir a qualidade desejada. De 72 até 76 MHz, tem um espaço aí destinado a diversos meios de comunicação. Se você olhar aqui no gráfico da Anatel, especificamente nessa faixa, está reservado uma série de emissões aqui, como radionavegação, radioastronomia, serviço móvel, serviço fixo. Aliás, quando foi colocada os canais de TV, eles tiveram que achar buracos no meio das frequências para encaixar os canais. Portanto, de 2 a 4 as frequências mais baixas, aí praticamente encostado no ondas curtas. Depois, os canais 5 e 6, que vão de 76 a 88 MHz, logo após essa faixa reservada, hoje, para o Brasil, é a faixa estendida de FM. Exatamente nesse espaço, é uma janela de 12 MHz, que foi aberta para as novas emissões de frequência modulada. Já existem rádios à venda no Brasil, inclusive existe lei relativa à exigência que os aparelhos em FM tenham a cobertura nessa nova faixa. Portanto, o FM brasileiro agora é de 76 MHz até 108 MHz. Seguindo, você vê que depois do 108 MHz, que é o FM, até o 174 MHz, existe também uma série de frequências reservadas a diversos tipos de comunicação, como comunicação aérea dos aviões, comunicação de satélite, comunicações de emergência, ou seja, existe uma reserva aqui de frequências para diversas aplicações. O canal 7 volta, aparece só em 174 MHz, e aí nós temos uma linha direta até 216 MHz. toda essa faixa agora está livre e, por enquanto, até o momento, eu não sei qual será a aplicação que a Anatel vai reservar para essa faixa de frequência. Você vê que cada canal aqui tinha uma faixa, um espaço de 6 MHz, para cada um era a faixa de emissão, onde aparece PI, é a portadora de imagem, a frequência portadora, e PS, a portadora de som. E isso era a transmissão em VHF, dos canais de 2 até o 13. Surge uma curiosidade, por que não existe ou não existia o canal 1? Historicamente, quando foi feita a convenção para acertar as frequências, o canal 1 acabou caindo muito, numa frequência muito baixa. Existe até uma lenda, e como é uma frequência muito baixa, em ondas curtas, ele era possível de sintonizar a centenas de quilômetros de distância. Com o aumento das TVs, surgiu a faixa de UHF, teve bastante gente que tinha o conversor de UHF em casa, eu tenho um, inclusive, e essa faixa sofreu uma alteração importante na atribuição aqui de canais de frequência, os canais. O UHF começa, veja que ele começa aqui em 470 MHz, antes disso, tem tudo quanto é tipo de comunicação, satélite, industrial. Os canais de 14 a 36 iam dos 470 até os 608 MHz. Depois, uma faixa reservada, faixa reservada da radioastronomia e os canais de 38 a 51, veja que não existe o canal 37. O canal 37 é essa faixa da radioastronomia. Até os 698 MHz, de 614 a 698, são os canais de 38 a 51. Tudo isso era a TV analógica em UHF. E agora é a TV digital. É o espaço para a TV digital. Eu creio que esse espaço reservado da radioastronomia deva estar valendo ainda. E os canais de 52 até o 83 que iam aqui dos 700, em torno de 700 MHz até os 806, agora é a faixa 4G do celular. Brasil, tá? Para nossos amigos da Latinoamérica e Espanha, eu não sei o que cada país reservou. Eu só sei dizer aqui da documentação brasileira. Inclusive, existia nessa faixa em torno dos 700 MHz a utilização de microfone sem fio fabricado até por grandes empresas. E hoje você transmitir ou utilizar um equipamento antigo que trabalha na faixa dos 700 MHz se tornou ilegal no Brasil. Você pode ver até num link que eu deixei aqui da Shure, grande fabricante mundial de equipamentos e ela deixa muito claro que é ilegal utilizar microfones na faixa de 700 MHz. Microfones de qualquer outro equipamento porque agora essa faixa é do celular. E finalmente, eu consigo utilizar uma TV analógica ainda pior. uma valvulada e preto e branco é possível se você tiver ou melhor existem duas opções a solução mais próxima do colecionador daquela pessoa que não quer mudar as características originais do aparelho você pode adquirir um modulador de RF modulador de radiofrequência onde ele normalmente normalmente o equipamento é assim ele tem uma ou duas entradas de áudio e a entrada de vídeo ele prepara o sinal modula na frequência do canal 3 ou do canal 2 ou do canal 4 depende do aparelho que você adquirir e com isso você coloca na entrada de antena da TV e ela obviamente sintonizada naquele canal que o aparelho está configurado e você usa o aparelho original com todo o sistema de recepção funcionando normalmente sintonia inclusive ajuste de sintonia você tem que fazer para que o aparelho funcione normalmente e você tenha a sua TV original e existe a outra solução que é você criar as entradas de áudio e vídeo no aparelho você vai tirar a originalidade dela daí aí vai o peso do que você deseja fazer é possível fazer entrada de áudio numa TV e entrada de vídeo também inclusive eu já fiz vídeo sobre isso a entrada de áudio na TV é exatamente igual fazer uma entrada de áudio num rádio é só você injetar o áudio no junto do potenciômetro de volume que fica antes do pré-amplificador de áudio tranquilo e a injeção do sinal de vídeo você coloca exatamente depois do detetor de vídeo eu vou deixar o link dos dos vídeos que eu fiz sobre a entrada de áudio eu fiz para rádio mas se aplica a TV e da entrada de vídeo que eu fiz na minha TV preto e branco e aí você vê essa segunda opção essa opção é mais tecnológica tem que ler esquema eletrônico não é qualquer pessoa que consegue fazer tem que ter um conhecimento razoável de circuito eletrônico de interpretação de circuito para saber onde está o detetor de vídeo não é todo circuito que é amigável e diz que o detetor está numa determinada posição certo você vê nesse diagrama de blocos uma síntese do que é a TV preto e branco e por enquanto é isso se não o vídeo vai ficar longo e cansativo demais no próximo eu vou conversar com você um pouco mais sobre o canal de TV como que era a distribuição do áudio e vídeo dentro desse espaço de 6 megahertz e aí nós vamos entrando dentro do aparelho o sintonizador o seletor de canal tudo que é até muito parecido com o aparelho de rádio ele tem normalmente um amplificador de rádio frequência um circuito oscilador local misturador frequência intermediária nós vamos analisar o passo a passo aí de um circuito típico de TV para conhecer mais esse assunto que com certeza é é digno de grande admiração nossa pela tecnologia utilizada pelas décadas que sobreviveu e para os colecionadores que querem conhecer mais o que tem dentro do seu próprio aparelho se você gostou desse vídeo dá um joinha aí se inscreve no canal se não tiver inscrito eu vi quase nada de informação sobre TV analógica no YouTube então a gente vai ser meio que exclusividade aí dê sugestões aí de coisas que a gente deve abordar nesses vídeos eu vou colocando na medida do possível um grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.